Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Olha essa, Zara, a rede de lojas, Zara passa a cobrar por sacolas, 60 centavos cada uma e 80 centavos se for um envelope. Ou seja, além de pagar pelo preço do produto, pelo preço da mercadoria, você também terá que pagar pela sacola de papelão. Imagina nessas datas aí, dia dos namorados, Natal, pessoal fazendo compras, cheio de sacola, carregando sacola no shopping, vai pagar pela sacola. A não ser que você leve de casa a sua própria sacola. No supermercado já é assim um bocado de tempo, né? No começo também deu aquele rolo polêmico e tal, mas a gente se acostumou. Nós pagamos pelas sacolas de plástico no supermercado. E por isso muita gente opta pelas caixas de papelão. Mas um supermercado de Belém do Pará resolveu cobrar R$ 1,00 de cada caixa vazia. O cliente está lá com aquelas compras todas do mês, vai colocar dentro das caixas de papelão como alternativa para não ter que usar as sacolas plásticas, que precisa pagar. Mas o supermercado vai cobrar R$ 1,00 por cada caixa de papelão vazia. E essa história viralizou nas redes sociais, os clientes reclamando, milhares de pessoas protestando. Pô, mas como? Isso é um abuso, é uma exploração. Como é que o supermercado vai cobrar por caixas vazias? Sempre foi de graça. Bom, já teve gente até sugerindo que os consumidores façam boicote. Não comprando mais dessa rede de supermercado. Daqui já se viu uma coisa dessa. A loja é da rede atacadista Preço Baixo Meio a Meio, que explicou só estar cobrando pelas caixas maiores, as grandes. As pequenas, eles continuam não cobrando nada. Hum, será que o pessoal vai engolir essa? É de se pensar se isso é ou não aceitável. Se dá ou não dá para engolir essa explicação. Agora, no caso da Zara, que é uma das maiores redes de lojas do mundo, a empresa está dizendo que para cobrar R$ 0,60 por sacola e R$ 0,80 por envelope, a razão disso é que os valores arrecadados serão totalmente investidos em iniciativas ambientais. Inclusive, eles estão dizendo num comunicado lá, sim. Recomendamos que traga uma sacola reutilizável ao comprar conosco. Sim. O que eu quero mesmo saber é a sua opinião a respeito disso. Escreva, por favor, nos comentários, porque eu estou louco para saber. Será que é mesmo um empurrão para a sustentabilidade e a reutilização de embalagens, como diz a empresa no comunicado oficial? Ou o nome disso é outra coisa, hein? Inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Olha, gente, daqui a pouco, do jeito que está o negócio aí, vão cobrar até pelo ar que a gente respira dentro dos estabelecimentos comerciais, né? Vai ter gente que vai pagar mais caro. A gente se fala na próxima crônica do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau.